E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu trago pra vocês mais um vídeo especial aí dos inscritos que eu prometi pra vocês que vão fazer o evento de Natal com usagens de Natal dos inscritos. Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então vamos lá, começando aqui com o alien do pinguim natalino, o nome dele é Natus, a sua espécie é Crioterus, o seu planeta é Cines e tem até altura, eu achei legal, né, que ele colocou a altura média dele que é 2,10. É com uma habilidade, ele tem super força, a gente nota também, né, que ele tem uma aparência aí musculosa, dá pra associar que ele tem super força, ele tem também um controle vegetativo e árvores principalmente. Eu acho interessante isso porque não tem muitos aliens que são focados só em árvores, né, mais plantas, fogo fado, esposa selvagem, eles são mais nas plantas, não que eles não tenham relação com árvores, tem também, né, já que o esposa selvagem ele pôde se camuflar numa árvore, né, no episódio A Visita, mas mesmo assim ele não tem muita relação com árvores, essas coisas. Agora tem um alien que seja mais relacionado à árvore em si, madeira, essas coisas, eu acho interessante também. Ele pode absorver nef pra aumentar de tamanho, eu acho legal isso porque ele não é um alien de gelo, né, que o meu medo era isso. Eu tava com medo de vocês fazerem mais aliens de gelo, se a gente já tem friagem, iguana ártica, entendeu? Aí também tem os outros aliens, se você não viu, o Thomas Perkins ele fez aliens de natal, inclusive eu falei sobre ele no ano passado, no ano passado você não viu, clica aí no card. Aí também são aliens de gelo, entendeu? Mais aliens de gelo, tá entendendo? Eu tava com medo disso. Só que nesse caso não, ele foi um alien criativo aqui, ele tem poder de neve, de controlar a vegetação, eu achei interessante. Aí obviamente ele pode soltar bolas de neve, ele tem sim a manipulação do gelo, só que eu acredito assim que seria mais um poder secundário, entendeu? Eu acho que ele é mais focado na neve mesmo e no controle da vegetação. Mas faz sentido também, né, ele tem o controle aí do gelo, do frio, essas coisas. Aí sobre essa alienígena, eles nascem em formato de estrelinha, mas ao crescimento deles, eles vão absorvendo neve, galhos, pedras brilhantes, né, que elas se tornam o seu corpo como músculo, ossos e outras partes também. Aí as pedras que se parecem com luzes de natal, quando eles dormem, essas pedras, elas entram em um ciclo de apagar e acender lentamente. É como se ele fosse uma árvore de natal ambulante, que tem uns pisca-pisca e tudo mais, né? Aí na sua puberdade, ele vai criando dois canos longos e grossos em suas costas, que dão a capacidade de soltar neves por eles. Aí ele tem até a praça da puberdade também, igual o fogo frato quando desabrocha, né? Como curiosidade, eles absorvem raízes e galhos pra fazer seus ossos. E é bem comum que pinheiros nasçam nos seus braços e aí saem pra fora e fiquem pendurados. Próximo alien, o alien do Gabes, o nome dele é Portátil. A sua espécie é Camilocionius, achei legal o nome da espécie. E o seu planeta é o planeta Arborex Glaces. É como poderizar habilidades. Ele pode criar portais a partir das suas manópolis, que são naturais da espécie. E esses portais são em forma de flocos de neve. Eles desenvolveram essa habilidade, pois eles são formados por serem ótimos entregadores. Eles conseguem armazenar coisas pequenas nas suas manópolis, por caberem muito pouco dentro das suas manópolis. Além de atrapalhar o uso delas, eles preferem usar sacos pra carregar suas entregas ou qualquer coisa que eles estejam carregando. Eles também têm uma boa resistência que adquiriram ao carregar muitas coisas diariamente. Então eles como se fossem aliens entregadores mesmo. Tipo, eles têm o poder já pra fazer entregas. Eles não são, ah, feitos pra luta, essas coisas. Não, eu vejo eles como animais pacíficos mesmo, entendeu? Mas no caso do Ben, ele poderia utilizar esse teletransporte dele pra alguma coisa, alguma coisa nadada na luta, não sei. A gente sabe que o Ben é um ser humano e os seres humanos são bem adaptáveis, né? Podem usar os poderes de maneiras que a própria espécie nunca pensou em utilizar. E ele tem fraqueza, né? Diferente do alienígena anterior que não tinha. Tô brincando, galera. Mas a fraqueza dele é que ele corre bem devagar, mas eles entregam muito rápido. Eu acho que isso não é tão desvantajoso por causa que eles têm um sistema de teletransporte ali, né? Mas 70% das suas movimentações são por teletransporte, né? Então é o que eu falei. E ele tem um físico bem fraco, como eu falei, não há nem pra luta. E eles também têm um limite de quantos portais eles podem usar. É, porque não tem que ser tão apelão, não, né? Afinal de criar infinitos portais sem se descansar. Aí como curiosidade, muitas vezes você pode encontrar essa espécie rindo aleatoriamente das coisas. Mas, na verdade, eles usam isso como um código pra poder se comunicar mais rapidamente entre eles. Eu achei bem interessante isso. Bom, vamos agora para o Arynduren, que o nome dele é Santa Skaena Monstrum. Cara, eu acho que o Ben não colocaria um nome tão grande assim no alienígena, não. Enfim, mas o nome da sua espécie é Christmas Satanas. Ó, cara, se tivesse um acento aqui, a gente tem que cuidar quando for criar o nome das espécies. Porque o bicho aqui, colocar sua acenta ali ia ficar satanás. Cuidado. E como seu planeta natal é o Daemonium caviar. Acho que é assim que se fala. Bom, como foi criado o planeta dele? Ele foi criado a partir de uma molécula de neve que se fundiu com a Vita Accelerations, que é o acelerador de vida em latim. Que ela é uma bactéria rara que pode ser encontrada no espaço. Que isso foi criado no universo do REM. Aí depois dessa fusão, a neve se acelerou e assim criou um planeta inteiro de neve, oxigênio, atmosfera e etc. Já a espécie é assim. Um dia, um raio de luz que veio do espaço, causado por um choque de dois planetas. Depois desse choque, a neve que estava contaminada pela Vita Accelerations criou um ser vivo de neve e luz. Transformando-se em uma espécie de gorro natalino com pernas. É algo bem desanimado mesmo, né? Aí vocês veem a aparência dele e tudo mais. Tá bem simples assim, mas a gente vê aí a lore que tem todo um lore por trás. E como poderiza habilidade, ele tem super velocidade, ele pode dar pulos enormes, ele tem super força nas pernas, unhas ultra afiadas. Ele também tem uma técnica chamada Helicopter. Que é basicamente assim, ele gira as pernas em alta velocidade fazendo um efeito Helicopter. O bigote que ele faz com os bigotes dele, né? Aí também tem Shooter de energia, ele cria tipo um Ki, Chakra, né? Chamado Shooter Gi. Aumenta a força das suas pernas e isso aumenta a sua velocidade também. Aí ele tem um segundo modo, que é esse aí que ele fica mais da hora, né? Que é o modo Soft. Aí como poderiza, basicamente é tudo aumentado, ele fica 5 vezes mais rápido em todos os aspectos, né? Os saltos dele são a níveis astronômicos, ele tem umas unhas aumentadas, o modo Helicopter fica mais potente, né? O seu Shooter Gi fica quase infinito, ele tem uma batida de chifre mais forte e força gigante nos braços. E como é que essa forma foi obtida? Basicamente foi após um deles ter nascido maior que os outros e os outros adoraram ele e tudo mais. Aí depois de anos ele virou uma lenda no seu planeta. Então não são todos que podem ficar assim, é uma coisa rara, mas como o Omnitrix tem o ápice da espécie dessas coisas, acredito eu que o bem poderia se transformar nessa versão aqui. Bom, o próximo alienígena, o nome dele é Orelhudo, ele lembra muito Orelhudo, né? A sua espécie é Ice Pantry e o seu planeta natal é Pholos. Como poderizar habilidades, essa espécie é o quê? Ela é consistida de elfos que podem manipular o gelo dando formato. Muitos deles usam essa manipulação de gelo para criarem armas, porém essas armas são baseadas em brinquedos, que podem ser usadas para que eles se protejam dos seus predadores. Ó, no caso aqui é mais um alien aí que pode manipular o gelo, que é uma coisa que eu disse para vocês que não queria que tivesse. Só que eu achei criativo a maneira que ele utilizou, que ele utilizou o quê? Brinquedos, né? Que é uma coisa que no Natal tem muito. Então mesmo sendo um alien de gelo, pelo menos ele montou ali uma coisa que diferenciasse ele dos outros alienígenas de gelo. Isso eu gostei. Aí com curiosidade da espécie, quando eles entram na puberdade, eles são transformados em soldados, que ao invés de usar seus poderes para armas baseadas em brinquedos, eles usam o seu gelo para magia. Não são todos que conseguem, mas provavelmente no Omnitrix, que é o ápice, ele conseguiria sim fazer isso, fazer magia. E é interessante esse negócio, né? Ele seria mais um alien que pode utilizar magia, só que assim, no caso, é igual o Tartagiri e o Isneriou. Acredito eu, né? Tipo, ele só poderia usar magia se ele passasse um tempo treinando, ou seja, só com controle do México, porque sem controle do México B não teria muito tempo para treinar usando magia. Acho que seria mais ou menos assim que funcionaria. E eu acho legal que vocês estão usando muito esse conceito da puberdade. Eu acho que vocês estão gostando do Fogo Fado Desabrochado, né? Porque esse aqui já é o segundo fanalian aqui que tem esse negócio de puberdade. E eu não posso dar os créditos para o cara porque está só sei lá. Aí, né? Eu não sei quem é sei lá. E o próximo é o alien do Beni Benioso. É o Beldrin. O nome dele vem da junção de Bel com Children. Children é criança inglês. As suas espécies são os Unanianos. E o seu planeta natal, um planeta com um nome muito criativo, Neve. Como poderiza habilidade, ele tem super velocidade. Seu poder pode criar qualquer coisa dependendo das suas emoções. Agora, ele não pode resetar o universo, por exemplo. Claro, né? O Sub-Selectual não ia permitir que ele fizesse isso. Mas ele pode utilizar uma bengala doce como espada. Criativo isso, né? Só que o negócio é que ele invoca um negócio do nada. Mas fazer o quê, né? Alienígenas. Alienígenas são esquisitos mesmo. Ele também pode alegrar pessoas. E o seu chapéu é uma manifestação da sua alma pura. Que ao ser colocado na cabeça de outra pessoa, a pessoa pode ser possuída por ele. Ou então, ela pode se contagiar com o espírito dele. Dependendo da escolha dele. Eu acho que esse negócio de alegrar as pessoas poderia não ser a única coisa que ele poderia fazer. Poderia ser a coisa que ele mais faria. Mas ele poderia mudar as emoções. Tipo, sei lá, deixar a pessoa triste. Com rádio, entendeu? Mas o que ele mais usaria poderia ser a alegrar as pessoas mesmo, né? Só uma sugestão aqui. Pô, mas esse Alien, ele é baseado em uma criança boa e esperançosa do Natal. Achei legal, né? Porque não é mais um Alien de gelo. Não é um Alien baseado em emoções. Que é uma coisa que não tem muito assim em Ben 10. Bom, e ele tem uma alta energia por ser criança, né? Porque no caso, a infância é o estágio mais alto da espécie. Ou seja, mesmo sendo o Ben de 16, o Ben 10 mil. Ele seria uma criança ainda porque o ápice da espécie ali. O auge da espécie é a infância mesmo. E assim, eu entendo, né? Esse negócio dele. O autor tem que colocar pra ele alegrar as pessoas. Por causa que tem a ver com a criança boa e esperançosa do Natal. Cara, eu gostei desse Alien de nascimento. Eu gostei do conceito dele. Mas assim, sendo bem sincero. Inquisito aparência. Os dois que eu mais curti foram o Natus e o Orelhudo. O mais inquisito. A lore, os poderes, a habilidade da espécie. Realmente, a galera caprichou. Todos estão de parabéns, viu? Mas é isso. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Gostado, deixa aquele like. Se inscreva no canal, se possível. Seja membro. Ative o sininho. Falou e tchau. E aí E aí E aí E aí Obrigado.